Autoridade é ser visto pelas pessoas como alguém que sabe o que está falando e como alguém que merece falar. Então autoridade não é uma coisa que você tem, não é uma coisa que está em você, é uma coisa que está na cabeça da outra pessoa, sobre você. Então é o que ela pensa sobre você, isso é autoridade. Quanto mais autoridade você tem, mais fácil é a sua vida para liderar. Por quê? Mais as pessoas ouvem você, menos elas julgam você. Então literalmente quanto maior a sua autoridade, menos questionamentos vão acontecer. Eu costumo dizer que quando você se relaciona com as pessoas da sua equipe, você tem um bom relacionamento com elas, você começa a perceber que você não tem que ficar sofrendo para delegar as coisas ou para cobrar o seu time, as coisas funcionam de maneira muito natural. É isso que acontece quando você tem autoridade. Quando o líder não tem autoridade, poxa vida, tudo que ele vai pedir para a equipe dar trabalho, as pessoas questionam ele, as pessoas têm atitudes passivo-agressivas e assim por diante. Então para você ter autoridade, não tem outro caminho. Presta atenção aqui, líder, você quer ter autoridade com o seu time? Seja foda! Presta atenção aqui, líder, você quer ter autoridade com o seu time? Presta atenção aqui, líder, você quer ter autoridade com o seu time? Presta atenção aqui, líder, você quer ter autoridade com o seu time? Presta atenção aqui, líder, você quer ter autoridade com o seu time?